Eu vou dessa canção, sempre será você Seu beijo despertou paixão Desculpe se me apressei, pois nada foi em vão O que eu desejo a você É que os deuses do amor estejam a te proteger E que o real do seu sorriso nunca cabe Aquele medo de viver um dia só de um grande amor Vou te falar, mas acho que você já sabe Você apaixonou, ensinou, se não passou Meu coração Meu coração Você me fez sonhar demais Dozou, riu, beijou, mostrou como se faz Por isso eu quero te falar Os ás dessa canção, fiz só pra te dar O jeito lindo fez arder Fiquei feito vulcão, fui ver por te ter O que eu desejo a você É que os deuses do amor estejam a te proteger E que o verão do seu sorriso nunca cabe Aquele medo do seu sorriso nunca cabe Aquele medo de viver um dia só de um grande amor Vou te falar Vou te falar, mas acho que você já sabe Você apaixonou, alucinou, se não passou Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração É péssimo e saco a lima Nossa, tudo bojinha Duas tubей Eu vou deixar para te ver A Câmara Mas o juíço A Câmara Devemos O dia Dovemos Muito bom real Mas dezembro Nunca Biom Que o jeito lindo fez arder Fiquei feito vulcão, fervendo por Tiber E que eu desejo a você Que os deuses do amor estejam a te proteger E que o vilão do seu sorriso nunca cabe Aquele medo de perder, de razão e de amor Vou te falar mas acho que você já sabe Você apaixonou, assuncinou, esforçou Em meu coração Meu coração Meu coração Meu coração